Bem, bora lá. Continuar. Onde é que nós ficámos? Já nem me lembro. Foi a meio do segundo episódio, mas já nem me lembro em que parte. O melhor jogo Pokémon para a Switch para mim é o Sword. Ah, ficámos aqui, já me lembro. O que temos que tirar é isto. Tenho que passar a câmera para este lado. Se não... Já é na parte do Junkyard. Sim, foi aqui que ficámos. Acho foi. O jogo está mais colorful. Acho foi. Já é tudo que eu tenho. Já é tudo que eu tenho. Como é que é a Elite? O que é que ela veio? Ah é a Truck. Houve qualquer coisa aqui que fez click. O que é que ela veio? Esta coisa é uma coisa. Mas talvez eu possa fixá-la. Se esta espécie nunca vai fugir de novo, a primeira coisa que ela precisa é uma nova bateria. Ok, deixa-me ver aqui uma coisa. Mãe. Ela está tentando nos ajudar nada, você vai ver. Já deve por um segundo pensar em talvez esse abscesso. É isso. Rachel. Algumas partes não são. Hoje foi inesquecível. Sabe o que não é um saco? Você também não é um saco, eu sei. Acho melhor. Porquê que a Rachel escreve como deve de ser e a Chloe escreve com abreviaturas? Porquê que o L se quer? A bateria mágica vai aqui. Assim que eu uma encontrar mágica. Precisamos uma bateria. Acho que estou todo destruído. Para agora É tudo divertido e jogos até que esse cara enslava todos Ok, a gente vai ter que encontrar aqui O outro carro está num... a outra cena está num SUV Que está alguns para aqui, que eu lembro Está ali Agora como é que eu vou para aquele lado Ah, por aqui dá, fixe O que estás tentando esconder ali, hood? Está ali a cena Trava Como é que ninguém veio aqui sacar as partes deste carro? Pegar Debate das direitas ontem na SIC Não Onde é que isso foi? Olha, pimba Uma bateria Foi às 22h45, tenho que ver Isto é o carro do pai dela, ok? Ok Pimba É Se há um novo trailer ali, lua Já sei Morty, já vi Vimos há bocadinho Ai, com que caraças Este gajo é louco, é meu? Não tem que ver Estou aqui O que é? Não tem que ver Estou aqui Estou aqui Ok . . . . . . . . Eita coisa precisa de mais amor do que eu posso dar agora No entanto, talvez eu possa espruçar um pouco Ai a cuncaraças Chloe Price, eu não sou um saco? Não, nem um pouco Minha mãe acha que eu sou Não sei se aguento ir para casa hoje Ainda está ai? Pronto, mandaste isso a 3 minutos Manda umas coisas em casa depois de 50 minutos A gente se vê daqui a pouco É bom mesmo Ok Logo, um buraco no carro Eu deveria provavelmente cobrir esta grande caixa Provavelmente uma boa ideia de cobrir isto com algo Ok Eu acho que se eu olhar, eu posso encontrar outra coisa para fixar dentro do carro Talvez existe outra luz que eu posso colocar aqui Ok Ok Temos que encontrar as cenas perto da par isto E lembra onde é que estão? A sorte é essa Ok Vamos ver o que mais este traseiro tem que oferecer Ok Ao nível escolar Há aqui uma cena que eu acho que está no... É, está aqui a lâmpada Você pode não trabalhar E então de novo Eu nunca trabalho nunca A lâmpada A lâmpada A outra cena já vimos Acho que há uma toalha aqui a aluguros, meu Eu achava que havia... Tapete, é isto O tapete O tapete O que é a track dela? Ela quer que eu repare o carro E a outra cena E a outra cena, nós já a vimos Que é aquela toalha Que está ali daquela... Que acho que é a cena de pirata Que está para aqui a aluguros Ainda está lá o sangue no chão e o caraças, mano isto é muito a mal Este já a vimos Este já a vimos Onde é que está a... A manta Está ali Eu acho que há outra cena que também dá Para cobrir o torn seat Que é uma cena de tipo... É uma bandeira azita Com arco-íris Mas já não sei onde é que isto está Portanto, olha, em rip vai esta Ok, cá dentro Como é que é a spider? Ok, já temos a luz Já temos o tapete E agora falta a manta no assento Ela tira a manta do cu Porque ela não tem a manta em lado nenhum Pronto, está fixe agora Está fixe Muito legal Esta coisa parece que é uma camada de pedaço Provavelmente conduz como uma também Isso, se nunca conduz O que parece questionável Ainda Não 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 Como que linda seria Ok Ok Rachel Pá, está debaixo de um tapete De entrada de casa De entrada de casa Onde podemos nos encontrar? O que é que... Oh... Como... Drogas? O que o gás vai dizer isto? O que é que este gás vai dizer isto? É muito legal Espere aí e veja logo Ok E... Frank? Eu não estou em problemas ou algo Eu não sei Você fez algo que deveria estar em problemas? Como em geral? Ou para você? Eu vejo você em breve Lá vai ela Lá vai ela Ah ok, claro que vou mexer Você só tem uma chance de fazer uma primeira expressão Místico Ai o queitas, tu também és um chato Bro, eu nem sequer vi estes os set lines Como é que é Fox? É isto, é isto mesmo Esta é a cena dela A tua truque parece um aquário em ruas? Eu não pensei Eu adoro a soundtrack deste jogo Eu adoro a soundtrack deste jogo Claro feia, já passei isto 20 vezes Flaunting all your open wounds I can't express them better than you You have buried childish qualities Friend make sense of me Friend make sense of me I have many destructive qualities Friend make sense of me Friend make sense of me Friend make sense of me É difícil de explicar Assim rapidamente sobre o que é que é o jogo É meio caminhando para provocar outro incendio É meio caminhando para provocar outro incendio Bro O desenho está a mexer-se Ah ok Parou O que do diabo? Ai a puteste é boa da mórbido O pai dela está a assar marshmallows Numa fogueira do carro dele E ah O Life is Strange para mim é tipo O Lhasa da Sporrick sim É sem dúvida Isto o remaster para mim foi uma desculpa para eu passar este jogo toda outra vez O pai O pai Isto está em Life is Strange Remastered Não está malta Vejam lá por favor Isto é o Before the Storm Remastered Fogo Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto O dia O dia O dia O dia O que aconteceu Coitada da Chloe Boa rapaz Pai O que estamos fazendo aqui? Apunhalar Apunhalar Hoje não podíamos ir era um Red Dead RP pah Se houvesse aí malta O Sanás está para aí Assar É lá aqui está um bocado emo No sonho não está tipo Puseram de boa sombra nos olhos Isto está boa calado Que silencio de morte Sim Tempo Onde está É Claro Esses Não dá O que é o perigo? O perigo? O perigo nos abençoe. Justo como a escuridão. Mas a escuridão nos abençoe. A escuridão nos abençoe. Com perdão. O que o perigo nos abençoe? Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas, às vezes... Há uma... Mais bonita ainda para vir. Ok. Incrível. Ai, aqui está a moeda estranha. O fogo está orgulhoso, Chloe. Ela quer toda a bonita por si. É por isso que você precisa ser cuidadoso. Cuidados de... o que? I'm getting burned. Holy shit! Oh fucking hell. Acho que tem vários deste também. Espera, deixa eu ir buscar. não me canso de Rachel mano eles fizeram uma personagem bem bonita ah porra não era com o texto ah é ah pá mas é verdade não está a moeda bem feita foda-se pá quero sem texto é pata nail porra o que é que ela tem no saco pedras agora sim Sim. Você está ocupada. Não é nada. Só um pouco de frio que eu encontrei por cima. Um píratas? Uma luz brilhante? Pessoal. A todos os olhos. Ficou que não pode se sentir os Illuminatis no nosso lado. Quando a gente se despega. Sempre pensando em frente. Chloe, isso é incrível. Eu não acredito que você já encontrou um carro de escape. Já temos um carro de escape. Isso é a esperança. Mas ainda não está conduzido. Você vai descobrir. E enquanto você está nisso. Nós também vamos precisar de dinheiro. Você sabe, para comprar coisas. Uh huh. Auto e dinheiro. Outro coisa que você gostaria? Eu acredito que não há um rush. É verdade. Eu não sei o que é. De Lettley Street. Caramba. Aquela reunião de Wells. Estou muito desculpa. Eu não acredito que ele te expulou. Por que não? Não há razão para prolongar o inevitável. É definitivamente o perdão de Blackwells. Está bem. Até já. Você cobrir por mim foi incrível. Eu não sei como te agradecer. O que quer. Você tentou cobrir por mim também. Eu tento e falo. Eu acho que sabemos quem é o melhor lixo. Ou talvez o meu lixo era o que ele queria acreditar. O que é isso? Às vezes Wells não tem ideia o que realmente aconteceu com nós ontem 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 ontem. Eu não esperava que todo o parque estúpido fosse um pouco. Mas, vamos lá. Acomplice não parece muito legal do que o acessório depois do fato? É isso a opinião de Arcadia Bay DA? Acomplice é. Eu estaria muito feliz em ir para o juro do que ter de viver em casa com o Dictator David. Ele tem seus planos para entrar esta manhã. Oh. Chloe, isso é maluco. Estou muito desculpa. Você sabe o que ambos poderíamos usar? Terapia. Terapia. Você começa. Volte e me diga o que te preocupa. Você precisa. Você precisa. Ei, doc. Porra. Há esse dildo com o cabelo, que já se casou com a minha mãe, e agora ele acha que... Ele está indo para nós. Como eu o paro? Hmm, é uma coisa difícil. Não sei se há algo que você pode fazer. Então, por que eu estou falando com você? Só porque você não pode o paro, não significa que você não luta. A resistência começa agora. Ok. Você vai precisar de um novo nome para marcar o seu inimigo. O que você tem? É o Step dos... Mas como é que eu sei agora? Sei lá qual é que é. É em brasileiro. Faço a mínima ideia. Ele é um... Um caindo. Porque ele é um estúpido... Um caindo... Um caindo. Um caindo. Poético. Deixe também para o paro ajeita? Por que a paro ajeita? Porque ele não coloca a sua mãe toda noite. Eww. Ah, cara, não é sério E muito rápido, eles serão passando por cima Que tipo de terapeuta você é? Desculpa, é chamado Terapeuta de choque É extremamente controverso Isso foi, na verdade, um pouco terapêutico Obrigada É sempre um prazer Deleving into the mind of Chloe Price E agora é a turnê Dizem-me tudo sobre o que é Dizem-me tudo sobre o que é como Dizem-me a filha da Arcadia Bay É muito conhecida É difícil Desculpa? Desculpa Eu faço isso às vezes Não, eu só... Eu não sei Oh, porra Eu não sei Mas podemos falar sobre algo de novo? Claro Eu... Eu... Eu meio que eu comprovi um pouco É isso pode significar que eu tenho Um habilidade que eu tenho Algumas que eu realmente tento evitar Um... Eu sou mais perto de ficar um carro-fiz Isso é bastante louco Estas gajas tem um conceito um bocado estranho do que é BDS Tipo de ser um ladrão de carros é BDS? Está feio? Terceira ou quarta? Ela é vindo para ir para a quinta Você é apenas o que você acha que outras pessoas querem você ser Eu acho que você tem uma personalidade Eu não estava falando sobre mim O meu pai não existe realmente Você viu ele no ofício de Solomon Wells A coisa toda é uma performance E agora eu estou começando a sentir que tudo na minha vida é BDS Mas ele ainda é meu pai Como é que eu posso fazer o meu trabalho? Você não poderia ser como ele mesmo se você queria Você é muito incrível O fato de que você acredita nisso Me faz me sentir melhor Caramba! É hora de jogar Como se a minha vida não tinha tanto drama nisso Boa sorte Você sabe que nunca deveria dizer um ator boa sorte antes de uma show? É uma sorte de sorte Como dizer alguém boa sorte, uma sorte de sorte? Você deveria dizer Break a leg Isso é louco Ei Eu estava pensando que depois da show Talvez nós poderíamos ir fazer algo Só Você e eu É algo criminel Criminelamente divertido Eu estou A Rachel Ember é mesmo uma influência E por isso é que nós gostamos tanto dela A Rachel Ember é mesmo aquela gaja que devia levar à ruína É aquilo que o pai da Chloe está a dizer Tipo é olhar para o fogo Até se queimar Eu gosto da Chloe mas prefiro muito mais a Rachel Mas muito bem Timba O que é que o Mikey quer? Ouvi dizer que foi Você foi expulsa É Rolei um contra o else Entendeu? Oh man É sério Ah a Steph te chamou de nerd Ah ok A Steph Man A Steph Ela disse Saquei um No dado Contra o else Que é tipo uma referencia Ao RPG E o Mikey vira-se e diz A Steph te chamou de nerd Mas agora vamos dizer Entre a Rachel Ember e a Steph Tipo não sei né Honestamente não sei Aliás eu acho que a Steph e a Rachel tinham um romance lindo Se tivesse acontecido Porque podia ter acontecido Tinham um romance lindo as duas Aquelas são boés o género uma da outra Como é que é Pedro? Como é que é Pedro? A Steph A Steph é mais a minha Roupa de Wands Cryptozombie É da pre-order esta Eu acho que havia ali o clássico Chloe Bye Panic Se eu tiver Pera Você ainda me deve O que? Não me devo não Tenho um pagalho Tô no ferro velho Tá bem agora não posso Chloe Lazia Prova Eu linda isto Isto está tudo a chegar a... É pá está muito parecido Sipo Isto é mais pela memória Estás a ver Eu não paguei por ele basicamente Paguei na pre-order Do... Do True Colors Mas é pá Acho que é mesmo só pela nostalgia da cena e para jogar novamente Porque ele está muito parecido tipo Acho que em termos de FPS está melhorzinho Mas acho que está muito parecido O Natalio e o Frank Isto é a cena dele Estas é a mulher que vimos com o pai do Rachel Eu não sei o segredo do passaporte, Ben Eu não sei o segredo do passaporte, Ben Há personagens tão bem bem diferentes, mas não se nota muito, não A realidade é essa Você foi expulsa Toda a gente me manda uma mensagem a dizer que eu fui expulsa É o remastered sim Eu achei que era cedo demais para eles fazerem o remastered 100 dólares? Bem fora da minha língua As pessoas deixam a sua informação quando dançam o carro de alguém Faltem o poder Mas isso poderia mudar em qualquer segundo O que é que a gente vai ter que evacuar no próximo dia? Eu não acho que isso vai vir para isso Bem... Entendi Eu também não acho que houvesse muita necessidade Mas pronto, já que eles o fizeram eu aproveito para jogar isto outra vez Chama-se Life is Strange Lapa, neste caso é o Before the Storm A real house Uau Agora nós estamos fazendo tudo que possamos Só para manter a comida Aparentemente, Frank é um werewolf Uau Só bifos Não me importo se eu faço Não nem 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 pensar nisso Uau Pá, não estou gostando muito Arturo, vou ser sincero Acho muito chato Mas isto sou eu Será que o cão está melhor? Será que mudaram o cão? Será que mudaram o cão? O cão está exatamente igual Ah, p*** Pompidou, sai aqui Pompidou Cagaram mesmo no cão Ele é um killer Zero remaster no cão O que é que este quer mano? É para que chato É para que chato, cala a boca Estela É para descobrir O que o Frank quer discutir Alguém é um comer Um fã Um fã Um instrumento de fã Um instrumento de morte Ok Um pedaço de fã Um doce de fã Um doce de cão 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 Pompidou, não? É um nome É francês Doce de cão 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 Ok, então Quem é essa mulher? Que mulher? O que eu vi Deve ter vindo da sua rua Oh, sim, eu pensava te introduzir. O seu nome é Mind Your Own Fucking Business. Rachel queria saber mais. Eu acho que posso convidar o Frank. É o que ela me diz. Cara, eu estou apenas curiosa. O que é o problema? Idiota, eu faço dinheiro por ser discreta. O primeiro? Frank, você sabe que eu odeio todo mundo. Quem você acha que eu vou dizer? Vamos, Price. Eu tenho que proteger meus clientes. Os clientes felizes são a base do nosso bom negócio. Assim que você está vendendo coisas qualitivas, ninguém vai me importar o que você me diz. Diga-me. Pai, Price. Não tem tanta malha coisa de faculdade de high school? Por que você se escuta em alguma garota? Foda-se, Frank. Você é tão sensível. Você tem que pensar em misturando negócio com pleasure? Então, você vai me dizer quem é que era? Price, você nunca se escuta? Eu não te digo nada, ok? Ok? Você não tem que ser rude sobre isso. 2 segundos de paz e quieto é tudo que eu quero. Mas sim, já lançaram 4. Ok. Ok. Estão se escutando? Ah, p***. Realmente? Estou louco. O meu amigo Damon trabalha o lugar. Você perdeu muito dinheiro na noite. Espera lá, desculpa. Como é você? Você perdeu alguma coisa no fogo? Não. Mas provavelmente vou ser tirado em qualquer coisa que Damon está lidando com ele. Há um pouco. Há um pouco, ele está fazendo alguma coisa que eu não gosto. Mas eu não tenho muita força com ele, como eu já disse. De qualquer forma, você e eu temos coisa para discutir. Eu tenho um pequeno trabalho para você. Abre o meu notebook. A última página. Deve ser uma entrada para um cara chamado Drew. Você conhece ele? Drew North? Sim. Ele é... P***. Isso é muito dinheiro. Drew trabalha Oxi para Damon. P***. Aparentemente jogadores jogam como um canto. P***. Isso é inteligente, acho que. P*** bem? P***. 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 F***. O problema é que Drew lhe um grande e ele não responde as minhas chamas. Sabe o que está acontecendo com ele? Não. Eu nunca falo com ele. Ou com o seu tipo. Ninguém tem apenas um tipo de preço. De qualquer forma, aqui está o trabalho. Eu farei você ao Blackwell. Fique em vim, encontre o dinheiro, e eu encontrei você para pegar ele. Sim. Posso avante isso? Sim, claro. Mas o que está para mim? Eu dou-te 10% de dinheiro. O quê? Sim... Sim... Tаем. 100 dólares O que é o problema? Talvez seja um pouco difícil Eu não estou com medo de me ajudar Eu... Um deles é um bandido verdadeiramente Obrigado nerd, obrigado Obrigado Bandidos 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 Obrigado já tem-me aí Foi expelido esta manhã Felicidades Ainda mais fácil para você ir no canvass do que para mim Para mim Se você não consegue mesmo fazer esse preço 100 dólares Mais perto de ir à Arcadia Bay Com um pouco de dinheiro E o truque fixado A Rachel e eu realmente poderíamos fazer Nós poderíamos ir para o bem Eu vou fazer Ok Portanto temos que ir a Blackwell Ver se roubamos o Guitar Drew Para entregarmos este gajo E anda lá papá Obrigado Obrigado pelo sub Obrigado muito É lá Obrigadíssimo Muito obrigado Não pensei que eu iria voltar Bem Bem Aqui vai nada Aqui vai nada É que não dá nada stand out O que é que ela me disse Estou na escola de novo Montar umas tendas com camarinhas O que você está fazendo? Estou na escola Também estou aqui na verdade Fazendo um serviço para o meu traficante Coisa Vem me ver quando terminar Aham claro Pronto O que eu compraria se eu tivesse suficiente dinheiro Para construir um todo dorm Provavelmente não um dorm Exato Eu deveria vir a casa aqui durante as finales Para fazer todo mundo Jealous Olha aí a Steph A Steph está boeda estranha nesta cena Uau Ei Calamastia Obrigado 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 Lapa Eu te disse Que Wells estava para te encontrar Esse texto Foi uma curteza rara Por exemplo Eu não normalmente Fico envolvida Em outras pessoas Desculpas Eles podiam ter posto A Steph mais parecida Com a Steph Do True Colors Ela era mais nova Mas podia ainda ter feito Mais parecida Skipping com Rachel Amber Does have an appeal Well Yeah So What are you doing here? I'm just picking up Something From Somebody It's For a friend Now I'm really curious What are you doing? What's All this Stuff I'm prepping for the Tempest Show tonight I'm the stage manager Oh Ah I think I knew that Honestly The show is really good It's worth seeing I'm sure it is Obviously Rachel is fantastic But everyone else is pretty impressive too I think You just need to talk a really different side of everyone Especially the guys Okay I'm intrigued I have my Caliban Go on Like Hayden's so annoying But When he puts on that crown He's actually very princely And Nathan is Caliban There's so much depth there Right Depth Yeah Well Good luck with All of That Maybe I'll see you later Oh Hey I wanted to ask you something Ah ok I've been planning to make a move on Rachel But Not if you two were together Oh man A serio What the fuck Make a move? So Are you? Uh I mean that's Rachel's business Or maybe yours And Rachel's business But if you feel comfortable telling me I'm I'm I don't know It's 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 Confusing Yeah I can imagine You ever want to talk to me Chloe You know you can't I'll see you later Steph Have fun storming the castle Man Ela teve ali um Teve ali um momento qualquer esquisito Why yes Chloe Of course you may look through that Well Porque que tem aqui um Raven Steph's really good at creating fantasy worlds Pois é I can see why Mikey prefers them to his reality Miranda Callahan Felic Felic desenhou tudo Prospera Ariel Love is true Eu curto mais da Steph I'll see you at the Tempest Right? Right Olha este What do you ever? Shhh What are you doing here? Aren't you supposed to be at home Thinking over your endless list of questionable decisions? Dude Why do you care about our questionable decisions? It offends me when intelligence gets wasted Did Evan just call me intelligent? Damn straight Wow Evan looks really ridiculous Chloe Uh huh I've learned something about myself recently Something that I think you might understand What? I've learned that if I'm passionate about something It's probably the right thing to care about For example I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention That is kind of an odd topic to focus on Evan People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried and ultimately meaningless lives You see what happened? Looks like you were right Go Evan You're a hero of the people I know you feel like I do About different things I'm sure But you only give a shit about what you give a shit about I like that Anyway You're not supposed to be here You should leave Wow Evan A serio Bro Quer dizer Vejo-me ai com um discurso da treta e depois já posso ir embora Locked Locked Figures Looks like my options are Become a master lock picker or